Os casos suspeitos de coronavírus no Brasil saltaram para 132, mas esse número pode ser ainda maior. Além desses 132 casos, nós temos mais 213 casos em que os estados mandaram, os estados entendem que são casos suspeitos, mas nós não tivemos ainda tempo suficiente para fazer essa análise mais pormenorizada para poder dizer, ok, o Ministério da Saúde concorda que é um caso suspeito. O governo federal também anunciou que vai antecipar, para 23 de março, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A abertura estava prevista para a segunda quinzena de abril. Na quarta-feira, o governo confirmou o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil.